Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deus de Watari O jogo Lego Batman 3, hoje é dia de sidequest bebê aqui no planeta Nock Nock Vamos procurar aqui pela sidequest mais próxima E sanar aí Opa, opa, set azul é sidequest, hein Aqui, nesse bicho aqui A flecha tá bem em cima dele, aqui eu não consigo ver quem é o animal, o personagem Ó, ambush bug Beleza, vamos lá, vamos fazer aqui a justiça, ah meu Deus, que que é isso? Eita Foi pego aqui desprevenido Os besouros malditos aqui, meu Ah, é horrível, horrível É horrível Pode uma criatura tão indecorosa fazer seu caminho para... Estou recebendo uma chamada do meu produtor Alô? Não Isso, no meio da luta o cara quer atender o produtor Vamos lá, tá acabando, tá acabando Vinte e dois Vinte e três, peraí Ô meu Deus Ô Jesus Vinte e cinco Você conseguiu Matou todos os insetos Bom Parece um profissional nisso Ah, por que você está me olhando assim? Ok Vamos respirar fundo, tá? Tome Vá relaxar com uma boa xícara de tijolo de ouro Beleza, uma boa xícara de tijolo de ouro Tá aí uma prenda que a dona Florinda nunca ofereceu para o professor Girafales, né? Quer entrar para tomar uma xícara de ouro? Não, não Ela ofereceu o quê? É o carinho O que eu estou falando? É jogo do Chaves, jogo do Batman Mais uma série de quest feita Mais uma... Eu estou meio desconcentrado agora Vou terminar o vídeo e você já sabe que você já está, né? Termino o viagem Acho que eu vou ter um derrame, hein? Tchau